Reduzir a emissão de poluentes é uma das principais armas contra as alterações climáticas nas grandes cidades. Em São Paulo, os vereadores aprovaram um ano a chamada Lei do Clima, com metas de redução dessas emissões. Nós agora vamos ao vivo às informações da repórter Sabrina Pires. Boa noite, Sabrina. Essa Lei do Clima saiu ou não saiu do papel? Não, Maria Lídia, não saiu do papel. Boa noite. Essa lei foi aprovada há um ano e, por enquanto, só existe mesmo no papel. Na prática, não. Essa lei não previa uma punição para a Prefeitura, no caso de não cumprimento do plano. Mas o que não foi feito que deveria ter sido? Alguns exemplos. Nenhum ônibus novo passou a usar álcool ou biodiesel. A meta era que, a cada ano, 10% dos novos ônibus usassem esse tipo de combustível menos poluente. Outro exemplo. Dois estudos deveriam ser apresentados. Um sobre o impacto das motos na poluição e outro sobre o impacto da poluição na saúde. Nenhum dos dois foi divulgado até o momento. Mais um exemplo. A implementação de faixas exclusivas para os trolebus, os ônibus elétricos. Por enquanto, também nada. Bem, a expectativa é que, com essa lei, até 2012, os gases de efeito estufa em São Paulo sejam reduzidos em 30%. Segundo estudos da USP, a expectativa de vida em São Paulo diminui dois anos para as pessoas que vivem aqui e que a poluição traz problemas cardiovasculares e também respiratórios. A prefeitura reconhece aí o atraso, diz que tem problemas aí para a implementação da nova lei, mas que já há avanços. Por exemplo, nos ônibus, tem usado um diesel menos poluente. Isso já tem trazido um resultado bem melhor ao ar de São Paulo, segundo a prefeitura. Diz também que os estudos que deveriam ter sido apresentados estão em andamento e que a implementação de monotrilhos na cidade vai ajudar bastante as pessoas aqui a respirarem melhor. São seis monotrilhos previstos para serem implementados na capital paulista, projetos da prefeitura e também do estado. A expectativa agora é que esses projetos, então, saiam do papel.